Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta em Star Sector aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo E galera, vamos continuar nossa campanha que está uma nave maravilhosa Nós temos essa frota aqui, nossa frota tá muito bem, obrigado, já mexi muito nela Nós temos uma nave gigantesca aqui pra carga, nós temos uma boa nave aqui pra combustível e básica, bem engenho Além disso, nós temos nossa nave principal aqui, que é a nossa Apogi, que nós começamos, colocamos as armas dela, estamos com boas armas com ela Nós temos uma Wolf aqui que nós compramos, nós temos também um Drover que nós compramos e um Monitor, tá? Monitor ele basicamente vai encher o saco dos outros, vai ficar ali passeando pra um lado e pro Otto, ou tancando tiro O Drover vai ficar de longe dando tiro, a Wolf ela vai ser uma nave de suporte pra mim Eu também sou uma nave ali pra atacar de longe do jeito que a gente fez ali, tá certo? O que acontece, galera? Nós estamos numa missão aqui nesse momento, eu quero vir descobrir esse mundo habitável aqui, tá vendo? A gente descobriu esse negócio aqui, eu quero vir explorar justamente pra descobrir esse mundo habitável aqui E quem sabe já começar a nossa colônia? I don't know! Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acha um bom mundo habitável aqui nesse lugar E além disso, pessoal, nós vamos também depois vir atrás dessa missão aqui em cima, tá certo? Mas primeiro eu tô fazendo isso aqui embaixo, depois a gente sobe e faz aquela missão lá em cima Eu acho que isso vai ser maravilhoso, tudo bem? Tem esse cara aqui que poderia ser um comandante, né? Acho que eu teria que gastar pontos com ele, é isso? Essa apresentação vai ficar disponível por três dias Esse cara aqui não é ruim, ele só é caro Cara, vamos pegar esse cara Acho que não tem porquê a gente não pegar esse cara Deixa eu vir aqui na nossa frota E vamos colocar ele pra comandar essa nave, talvez? Ou talvez você... Vamos colocar... Ah... Não, esse cara aqui é novo Não era esse cara aqui que eu pensava ter, não Ele é steady, ele tem manobrabilidade e tem top speed Tá, então... Ah, você por enquanto pode... Na real, na real, fica no Drover Não sei se é a melhor ideia, mas fica aí no Drover Tá certo? Tá certo, né? Aqui, galera, eu quis trazer... Quando você começar esse vídeo aqui, justamente porque nós vamos adentrar aqui nesse sistema E aqui nós já temos um warning beacon aqui, tá certo? O que significa que provavelmente tem coisas perigosas acontecendo aqui Então, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo pular de outro lado Vamos pular de cá, vamos ver Vai falar a mesma coisa, né? Nidunidunitê A coisa tá complicada demais Tem várias coisas não identificadas aqui Tem esse negócio aqui de burning level Ai, ai, ai Vamos pegar isso aqui Deixa eu ver se eu consigo clamar isso aqui de alguma forma Faz isso aqui Não quero... Ah, não vou conseguir, né? Tudo bem Eu queria ativar isso aqui pra mim, mas não vai rolar Tá bom Vamos procurar esse mundo habitável aqui Vamos nesse jungle Provavelmente nesse jungle world aqui Vamos lá ver, galera Ok? Jungle world Poderia estabelecer aqui Isso aqui é 200% Velho, pera Eu já dei survey nesse lugar? Esse lugar tá todo de survey What the hell? Eu já procurei isso aqui O que eu tô fazendo? Tô tentando fazer uma missão que eu já fiz O que eu tô fazendo na minha vida, pessoal? Ok, galera Eu, felizmente, achei um about aqui Então já valeu a pena, né? Vamos engajar isso aqui Continuar Eu vou dar deploy em tudo aqui Justamente pra ver como é que isso aqui vai ficar Deploy Você vai defender você Você vai andar comigo E basicamente é isso, né? Esse cara aqui é steady Então não acho que vai ser grandes problemas pra ele, não Deixa eu utilizar isso aqui Em teoria Isso aqui não era pra ser problema Deixa eu utilizar Mísseis Mísseis Beleza Eu adoraria atirar mais mísseis Thank you Vou atacar com você Aparentemente a gente tem problemas pra acertar nossos mísseis Esses caras aqui não vão aguentar, né? Olha só Coitados Estão sendo totalmente destruídos ali Vamos continuar atacando os mísseis dele Vamos continuar fazendo isso Ele moveu pro lado que ele não deveria Sem chance pra você, meu querido E pra trocação E pra trocação Franca ali não deu certo Vou pegar esses caras aqui De novo, né? Nossa nave, ela é especialista em derrubar Nas menores, então Realmente não tem muito que eles possam fazer Vou tirar mais Então realmente Bounty bem tranquilo de se fazer Não quero recuperar nada Rack, a gente pega tudo aí que a gente puder Beleza, tá maravilhoso Então Feito com sucesso, certo? Maravilhoso Mais uma missão feita Vamos pra próxima Galera, chegando aqui Vamos descer Eu deveria ter esperado um pouquinho pra descer Mas tudo bem Tomara Será que já é ele? Já é ele Crap, crap, crap Ah, eu não queria que esse engage acontecesse imediato assim Mas tudo bem Eles varirem isso porque meu Combat Headness não tava pronto, tá galera? Eu não estava no meu dos melhores Combat Headness Aqui, mas tudo bem Vamos deploy isso aqui e vai dar certo Você protege você Você me protege Vamos ver o que vai dar aqui, né? Toma um pouco mais de cuidado nesse combate aqui Um pouco mais de cuidado Deixa eu utilizar O máximo possível aqui dos meus mísseis De novo, nossa Nossa nave é muito forte Pra combater esse tipo de nave aqui Tô tentando Só que Já foi você, né? Que foi destruída com sucesso, né? Ok Eu acho que agora a gente já meio que eliminou todos os problemas aqui A gente já meio que eliminou todos os grandes problemas Então agora é simplesmente despedaçar inimigos Ok? Limite despedaçados com sucesso Não quero recuperar nenhuma nave deles, não Recupera tudo aí Tá ótimo Perfeito, tem algum debris Não tem nenhum escaverge Pegamos a missão Ganhamos 70k aqui Tá ótimo, né? Eu vou dar mais uma olhada aqui ao redor Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa, galera Rapidinho Nossa, galera Achei uma medusa aqui, ó Se der pra recuperar, eu vou querer Porque é uma ótima adição pra gente Deixa eu ver como é que ela tá Glitch Sensor Array Degradated Life Support Structural Damage Structural Damage é ruim Pra uma nave desse porte Mas eu acho que eu vou pegar ela Depois a gente pensa o que a gente vai fazer Certo? Será que vale a pena? Tirou uma nave bem tanque pra gente Bem, bem, bem tanque Eu gosto dessa nave na real Blaster, etc Medium Energy, etc, etc É uma bela nave Tirou uma bela adição pra gente Vamos pegar ela, galera Vamos pegar ela Vamos pegar Acho que não tem porquê não fazer isso, certo? Acho que não Ok Vamos pegar ela aqui rapidinho Só que aqui nas naves Eu vou colocar ela como Muito bom Ou não A gente vai deixar ela ativa Deixa eu olhar uma coisa aqui, galera Deixa eu ver como é que ela tá Galera, talvez não Eu deveria ter pegado ela, não Ela tá bem machucada aqui Tem com 3 de mod Então Talvez não tenha sido a melhor coisa Tudo bem Vamos fazer um multiple nela Vamos carregar ela pra lá e pra cá Por enquanto é isso, né? Depois a gente vê o que a gente faz com ela Você vai ficar com ela mesmo Ou você vai jogar ela fora Tínhamos um probe aqui, galera Vamos explorar ele Nada demais Algumas tranqueiras A gente tem bastante cargo agora Então tá tranquilo pra gente fazer isso Vamos fazer server nisso aqui também Nada demais Nada demais nesse sistema, né? Ok, vamos pro próximo Que seria esse aqui Let's go Mais um probezinho aqui, galera Que nós achamos Vamos ver o que que tem nele Um monte de tranqueira Vamos ver se a gente consegue pegar mais tranqueira Conseguimos pegar mais algumas tranqueiras aqui Nada Nada de muito Vamos começar a fazer survey Nos planetas, né? Eu vou começar por aqui, eu acho Aqui A gente vai fazer assim Tá ótimo Let's go Mais um survey probe aqui Só já veio Ship O que que tem nala Vamos explorar Um monte de tranqueira inútil Que não nos ajuda muito Adoraria achar coisas mais substanciais agora, né? Ainda mais agora que a gente consegue achar A gente consegue carregar Mais um probezinho, galera Vamos clicar nele aqui Aparentemente ele tem defesas automáticas Transfere o comando aí pra Pra você Continuar Eu queria isso automático É, whatever Vou colocar isso aqui Deploy, perfeito Você 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 E você E let's go Eu Ativei o automático Aqui, tá galera? Eu espero que eu tenha ativado o automático pelo menos Ah, eu acho que eu ativei sim Perfeito Ok Não quero Ter que lidar com isso aqui Não Tá muito tranquilo São coisas bem simples Nem precisar da deploy em tudo, né? Não deveria ter feito isso Mas tudo bem Só apogui já daria conta Vai ser muito sincero Agora a outra lá, por favor Cara, essa Essas navezinhas de início são muito fortes Do Drover Muito fortes Ok, legal Beleza Claim Victory Tá ótimo Dá um monte de tranqueira Que isso Pensei que era coisa que a gente queria idear Mas não é não Não que a gente não queira Aquilo ali a gente quer Só pensei que era outra coisa Na real, galera Fazer isso aqui Savage Nada demais Ok, e agora vamos fazer server Nada demais nessa Nesse planeta aqui Vamos pro próximo, galera Let's go Galera, mais um probe, tá vendo? Colocar nele aqui Mais tranqueira pra gente fazer De novo, ele tem Ele tem defesa automática Da quem fala sério, velho Bota você Você E você Da deploy Você vem com ele Você vai automático Aí tá ótimo, certo? Let's go Ok Lidei aqui com sucesso Vamos pegar as tranqueiras Faz Savage Maravilhoso, ok? Faz Savage Mais tranqueiras aqui Tá ótimo E agora vamos fazer survey aqui Cara, não tô achando nada Nos surveys Não estou achando nada Nos surveys Acho que não sobrou nada, né? Vamos só ter certeza aqui, galera Planet Info É, de fato a gente passou por todos os planetas Não tem mais nada aqui, não Ok? Vamos pro próximo lugar A gente já explorou toda essa zona aqui Eu acho Exato Nós já exploramos tudo isso aqui Tá vendo, galera? Tem alguns Tem um lugar que faltou aqui Não acredito nesse Qual? Não acredito bem Esse planeta aqui Se bem que esse planeta aqui Eu acho que era o que tava Com piratas É Era o planeta que tava com piratas Então por isso que a gente não explorou lá Eu posso Na real Eu vou voltar pro sistema aqui Vamos voltar pro sistema, galera Por quê? Eu quero pegar novas bounties Eu quero pegar novas coisas Pra voltar aqui Como é que não vale muito a pena? Porque em teoria a gente já tá aqui Deixa eu pensar um pouquinho, galera Um segundo Galera, vamos aproveitar, tá? Eu tô com mais um skill point aqui Esse skill point seria maravilhoso Se a gente colocasse aqui, ó Porque isso aqui significa Consumir menos combustível, tá vendo? Então meio que vale muito a pena Fora que eu vou poder ativar o emergency burn Com mais tranquilidade Vai ser maravilhoso aquilo ali pra gente Eu vou conversar, galera Eu vou Adoraria dar survey nessa zona aqui Mas eu vou dar survey nessa zona aqui Pra voltar pra cá, certo? Então vamos pra cá primeiro Depois a gente faz survey nos demais lugares Vou aproveitar que a gente já saiu, tá? Aproveitar assim A gente aproveita melhor o combustível Lembrando que a gente tá carregando um monte de coisa Justamente pra isso Então faz sentido, né? Aqui, galera Estamos chegando aqui, ó Vamos chegar ali Dá um jump Mara que eu não seja surpreendido aqui Vamos ver Olha, aqui não tem planeta What the hell? Provavelmente não tem nada aqui, né? In-state location Provavelmente não tem nada Agora não tem planeta Não acredito nisso Galera, achei uma base da Ludic Patch aqui Tô tentando Manobrar pra não ser descoberta Não quero mexer com eles Não é meu objetivo Da Burn Level Da outra coisa Também não quero mexer Sai, 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 sai Sai, sai, sai Véi do céu Emerges burn Let's go Corre, 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 corre Beleza, ok Tá ótimo Beleza, galera Tem um weapon cache aqui, ó Eu tô em Dark World justamente porque Esse lugar aqui tá meio perigoso Explorar esse lugar aqui rapidinho Fazer escavações Achei Qual o blueprint Tá bom Melhor do que nada Poderia ser Poderia ser melhor? Poderia Poderia ser bem melhor Tá tudo bem Clicar com o botão direito aqui pra Ler essas coisas Tá ótimo, né? Vou tentar fazer survey Nesse lugar aqui agora, galera Nesse lugar aqui, ó Ó Deus É, agora deu ruim, né? Véi Ah Ah Definitivamente a gente não consegue lidar com isso Deixa eu fazer uma manobra pra escapar aqui E vamos sair desse lugar que tá complicado Vamos pro próximo aqui, galera Let's go Mais um probe aqui, galera Vou pegar isso aqui Tem defesa automática Vou me engajar Não dá em guia de com isso aí Eu tô machucado assim porque Enfim Quase que deu muita merda onde eu estava ali Mas tudo bem Ah Você protege aquele cara ali Você vai no automático E é isso Isso aqui vai ser bem tranquilo, certo? Eu espero que seja pelo menos Ok, de fato foi tranquilo Vou pegar as tranqueiras aqui Tranqueiras pegas com sucesso E o que mais que tem aqui Algumas coisas Poderia ser melhor Poderia ser pior também Então não vou reclamar muito não Pega as tranqueiras aqui e tá ótimo, certo? Beleza Vou dar um server aqui rapidinho Nada demais Aparentemente nada demais pelo menos, né? Vamos continuar aqui Ok, galera Evolui mais um nível aqui E agora eu vou pegar isso aqui, ó Porque aumenta em 50% As coisas que eu acho Que eu recupero de lugares abandonados e tudo mais Que é justamente o que eu tô fazendo, né? Querendo ou não É justamente isso que a gente tá fazendo Então definitivamente queremos aquilo ali Achei um probezinho aqui, galera Perdoem, se ela é de neutrônio Como vocês podem ver Tem defesas Eu não sei se eu consigo lidar com essas defesas Pra ser muito sincero Aqui eu vou dar deploy em todo mundo Eu tô preocupado com essas defesas Bem preocupado, eu diria Você Cara, todo mundo vai ter que dar um jeito de defender aquela nave lá na real Enfenda aquela nave ali, tá ótimo E eu vou tentar lidar com isso aqui Esse é isso O problema é essa nave aqui Essa nave aqui é complicadinha O poder de ataque dela é muito forte Eu tenho que lidar com ela com bastante cuidado aqui Agora que ela Quando já lidou com ela Aí já ficou um pouco mais tranquilo Eu poderia colocar inclusive automático aqui agora Ai do céu, só pra lá Ok Acostumido com sucesso E sinceramente agora eu posso deixar no automático E lidamos com o problema aqui Pegamos um Gamma Core Devoleu a perna Continua Pega essas tranqueiras Pega a tranqueira aqui Nada de mais Tá bom Melhor do que nada Essa nave aqui Pega o resto das tranqueiras E beleza, né? Então agora vamos descer correndo Out, 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 out Aqui embaixo O planeta do outro lado Não, tá de cabeça Aqui nesse cara Servei Não tem nada de decente Tem ruínas Vamos explorar as ruínas Achamos Recovery Shuttles E tá ok Eventualmente seria decente Mas não é exatamente o que eu quero agora Ok, vambora daqui galera Galera, eu voltei aqui no setor No setor principal aqui Pra ver se a gente conseguia Alguma missão decente Mas aparentemente não tem Então eu vou simplesmente continuar Meu processo aqui de exploração e boa A gente simplesmente vai fazer isso por enquanto Galera, acabou de surgir Uma missão exatamente no lugar que eu tô vindo aqui Tá vendo? Então vou aceitar ela Porque justamente eu estou indo lá fazer isso Vamos pegar essa missão Pra ganhar a grana dela Já que a gente vai fazer isso Uou, galera Achei uma Legion aqui Maravilhoso Adoro Essa nave E na real Ela é do jeito que eu gosto Exatamente a melhor Legion que tem Com certeza queremos pegar essa nave Com certeza Recupera ela Pelo amor de Deus Ok, tá ótimo Muito, 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 muito Insanamente bom Melhor que isso Só dois dias Galera Vou dar Fazer multiple nela Eu esqueci de fazer multiple na outra nave Mas enfim Vamos aqui Deixa eu fazer ela multiple aqui rapidinho A gente vai arrastar ela De um lado pro outro Vou terminar o survey Nessa região aqui A gente já tem um abateu cruz agora Agora a vida muda Agora a vida muda Achei uma research station aqui Tá vendo? Vamos falar com ela aqui Fazer tudo Holy cow Inclusive Ah não É kind Manticore Tá bom Só naves me Achei que eram naves mais decentes Um monte de armas Isso aqui é um mod spec Que eu não conheço Pra falar a verdade Ballet Rerange Operation Center Expanded Deck Efficiency Overhaul Finalmente Era isso aqui Que eu tava procurando Era um mod Que eu tava procurando Tá ótimo Muito, muito, muito bom Achei tudo Que eu gostaria de achar Aqui, galera Vamos procurar as coisas aqui Fazer scavenger Achei o makeshift generator Tá ótimo, né? Muito bom É o lado bom De você conseguir carregar as coisas O lado bom É esse aqui Deixa eu ler todos esses mods Aqui que eu posso Muito obrigado Além disso Eu ainda tenho 91 armas aqui Que me ajuda bastante Vai dar uma grana Provavelmente Gostamos bastante arma Que nós pegamos Eu peguei um Paladine PD System Que é uma arma bem decente E por enquanto Tá ótimo Acho que desse sistema Aqui nós fizemos survey Não, ainda falta esse lugar Aqui Vamos fazer survey Naquele lugar ali também Vamos chegar aqui nele rapidinho Pegamos nele Nada demais É É um sistema bem ruim Mas nós achamos uma legend Que muda o jogo pra gente O que eu vou fazer, galera? Eu vou aproveitar que eu estou perto do sistema Aqui Eu vou voltar Eu vou voltar E eu vou arrumar essa legend Vamos fazer isso rapidinho Vamos fazer isso Já volto com vocês Aqui, galera Já fiz dois building nessa nave aqui Não as melhores coisas Mas é o que a gente tem agora E eu pretendo utilizar essa nave Ela vai ser a nossa principal nave Então por enquanto Eu coloquei Spended missiles Integrated target units Isso aqui eu quero trocar pra dois hurricane Tudo bem Vou dar alta sign aqui Deixa eu só ver se os hurricane estão corretos Na real estão Só vou mudar isso aqui dessa forma Beleza Que não é alternativa É linked Certo? Exato Linked E esse aqui é linked também Perfeito Ok Tá maravilhoso Cara Atirar esses dois de cima aqui Vai custar caro no fluxo Mas tudo bem A gente vai tentar manter esse fluxo aí Vamos pegar um pouco capacitores aqui O máximo possível Colocar um pouco de ventilação também Colocar ela meio a meio Acho que estou ok Mais capacitores do que qualquer outra coisa Tá ótimo? Tá ótimo Então bela nave Infelizmente elas tem esse demode aqui A gente vai tentar tirar ele depois Tá? Ficou bem decente essa nave aqui Agora é hora de a gente fazer essa aqui Essa aqui eu quero fazer ela tanque galera Basicamente isso tá? Então quanto mais eu conseguir ela Pra atacar de longe melhor Deixa eu fazer isso aqui rapidinho Já volto com vocês Beleza galera Essa nave Vou com isso aqui É bem básico Mas simplesmente pra ela nos acompanhar aqui E tá ótimo Tá certo? Essa nave aqui sou eu Que vou comandar ela com certeza Essa nave aqui Você poderia comandar ela Pra ser muito sincero Você tem uma Manobrabilidade É Não é mais ideia você comandar ela não Pode comandar ela lá E tá ótimo Beleza? Beleza galera Estamos Estamos bem de nave agora Pra ser muito sincero Estamos muito 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 bem de nave Tô feliz com o que a gente tem aqui agora Agora eu estou Undercrew Vamos dar um repair aqui Rapidão Deixa eu ver onde nós vamos buscar gente Nós vamos buscar gente Lá em Ima É isso? Acho que é exatamente isso Até porque vai ser lá que eu vou vender isso Certo? Exato Lá em Salamanca Na Persian League Então let's go Vamos lá pra Ima Em Salamanca Na Persian League Let's go E galera Então a gente vai contratar a tripulação aqui Eu vou andar com 200 a mais Eu acho que isso é o suficiente Ainda mais agora que nós vamos ser baseado em Fighters Acho que isso tá ok Não é bom você comprar muita tripulação Senão o seu custo ele começa a ficar muito alto Tá? Isso aqui pra gente por enquanto tá ok Deixa eu só dar uma olhada o que eles estão vendendo aqui de nave Por garantia Nada que me interesse muito Acho que nós estamos prontos pra sair daqui e ir pra próxima missão Deixa eu ver o que a gente vai pegar aqui de missão galera Um segundo E galera me parece que a única missão aqui que tá fazendo sentido pra gente De fato é vir aqui ó Nesse lugar Então vamos lá Vamos tentar cumprir ela E é isso Estamos chegando aqui galera Tem um beacon aqui tá vendo Então tem que tomar cuidado com esse beacon Vamos descer aqui O que que eu tenho aqui? Eu já tenho uma Homem Classifier aqui Legal Vamos ver o que que tem nela Nós não queremos recuperar ela A gente só quer pegar as tranqueiras Pegamos as tranqueiras aí Pra mim tá ótimo Perfeito Esse cara ele tá perto de um Baron World Será que é aqui? Será que é ali mesmo? Vamos lá O que que tem ali Isso aqui É uma Wolf Class Se ela não tiver muito estragada A gente pode recuperar ela Na real ela não está estragada Wolf é sempre interessante pegar Não, ela tá bem estragada Poison World Regrated Engines Deixa isso pra lá vai Não vou Pôs a questão de recuperar pelo ali não Vamos vir pra cá Ali aparentemente é a missão Aqui parece que tem outra coisa Aqui nessa região O que que é isso aqui primeiro Isso aqui é uma Baron A Baron ela é uma Uma bela nave Pra ser muito sincero Essa aqui eu acho que valeria a pena pegar O que que é que ela tá estragada Estragada Structural Damage Que não é problema Wolf of Tienkons Não é problema também Reliable Systems Isso é ruim Porque diminui a quantidade de pessoas que ela carrega Mas ainda é uma bela nave É uma belíssima carrier Pra ser muito sincero Queremos recuperar ela A gente não precisa Pra ser sincero A gente não precisa eu acho Acho que eu não vou pegar não Porque a gente Realmente não precisa dela Estou ok E aqui tá a nossa missão Vamos lá Achei que era a missão Ah a missão é só Ele vem nisso aqui né Tá certo Aqui tem uma fragatinha Vamos explorar Deixa eu ver ela É uma fragatinha normal Não quero pegar ela não Tá ótimo Vamos simplesmente explorar esse sistema aqui agora Vou dar um server aqui rapidinho Achei uma ruína Que é bem interessante Nave que tem aqui pra recuperar Só nave fraca Não quero recuperar nada Um monte de tranqueira Tá ótimo Colônia aqui seria de 150% Não há colônia ruim não Tem esse lugar aqui também Pra gente dar server Vamos fazer server em toda essa região aqui galera Aproveitar que a gente tá aqui né Achamos uma ruína aqui galera É uma ruína muito boa Porque eu achei os low tech blueprints Tem dominator Mora E várias outras naves aqui Bem interessantes Pra gente já saber né 225% Infelizmente não é uma Uma boa região pra Pra de fato colonizar Mas achamos mais um lugar aqui né Aqui embaixo tem alguns debris Vamos explorar esses debris aqui Nada demais Ok Tá ótimo Aqui pra baixo tem mais debris Vamos ver High risk Acho que não vale a pena Então deixa pra lá Ali em cima tinha alguma coisinha Quero ver o que coisa é essa É com alguma nave Miner cache weapon Ok A gente quer ver isso aqui Ela tem uma fragatinha Ela tem vários demos Deixa pra lá Não quero nada disso Wow What's back Drive field Tá bom Boas coisas Maravilhoso na verdade Nada demais aqui Aqui em cima a gente tem alguma coisa Deixa eu fazer um scan aqui Só pra gente saber o que é Tem uma mora ali Muito bom Isso aqui é o que? Um phantom Que é um tanque de combustível Vamos pegar esses caras Vai dar um certo trabalho Vou ter que ativar aqui Uma paradinha Vamos ativar isso aqui Emergence burn Vamos lá Explorar Abre Achei alguns órgãos Deixa eu ver como é que tá essa nave Eu não vou pegar essa nave não Não acho que vale a pena Vamos pegar essa mora aqui Mora talvez eu pegue Mora é bem decente Pra ser sincero Vou considerar o recover aqui Deixa eu ver como é que ela tá Eu gosto mais dela inclusive Do que da Heron Geralmente Demandante fly deck É o fly deck Meio que dá uma quebrada Fly deck Meio que dá uma quebrada Poderia recuperar ela Poderia Tá vamos recuperar ela vai Acho que não tem Por que não Vamos sair daqui de perto Beleza Só que eu quero fazer Muito bom nela Deixa eu ver como é que ela tá aqui Ela realmente não veio com nada Tá limpa Eu quero fazer muito bom nela Eu não quero Eu quero só carregar ela por enquanto Depois a gente recupera ela Mais uma navezinha aqui Tá vendo galera Aparentemente aqui foi um lugar De muito combate né Pegar ok E vamos fazer Série vem nesse planeta Que tem ruínas O que é excelente Peguei algumas tranqueiras aqui Nada demais Se eu fosse estabelecer colônia Aqui 225% Não é um bom lugar né Pra cá eu vi que tem mais coisa Galera achei um comandante muito fodão Aqui é o nível 5 Vamos dar uma olhada nele junto Primeiro Ele é estéreo Ou seja Ele fica afastado no geral Ele tem Seconds Peak Com Combat Headness Tá bom Isso aqui Nada demais Ele tem Shields Ele tem uns shields mais ouro Isso é interessante Damage a Fighters Damage pro Mísseis Muito interessante É bom pra pilotar Fighters Damage pra Destroers Cruzadores E naves capitais É um cara Que dá mais dano no geral Isso aqui Ele tem mais um charge Caso a nave tiver Coisas pra dar charge Tá Ele é um comandante Meio Whatever Pra ser muito sincero Eu vou colocar ele Nessa nave Eu acho Acho que faz sentido Ele tankar com essa nave Aqui pra gente Tá ótimo Tá ok É maravilhoso Mas tá ok Mais algumas navezinhas Aqui tá vendo Realmente aqui Aparentemente teve um combate Bem insano Vamos pegar aqui devagarzinho Achei um lugar aqui Mais um cara nível 5 Que juntou a gente A gente vai olhar Como é que é ele Vamos pegar isso aqui também Vamos simplesmente pegar E tá ótimo Beleza Ok Vamos dar uma olhada Aqui como que é ele Galera Esse cara que sobrou aqui Deixa eu ver Ele é estéreo Também fica afastado Que tá ok Combat Heads Etc Armor Damage Bem interessante Bom pra aguentar Porrada Dano pra miss Etc Mais um de charge Isso que eu quero 50% a mais de dano Em close damage Baseado no flux level Tá Tudo que é entre 600 de range Ou abaixo Vai ter bônus Certo? Exato Acho que é exatamente isso Legal É um bom cara Já que ele ganhou Vamos usar ele Usar ele Eu acho que talvez Fizesse mais sentido Nós trocarmos Esse cara com esse E aqui a gente Coloca você Talvez Poderia colocar você Inclusive A gente não tá utilizando Face Cloak Então isso aqui é meio Perdido pra mim Poderia dar dismiss em você também Ao invés de ficar pagando Salários pra você Também não é uma ideia Isso que damage O weapons Injain e tudo mais Esse cara é bom Esse cara é bom Esse cara é bem decente Não é a melhor configuração Mas tá ok Eu acho Pra saber Isso Troca vocês dois Tá ótimo Deixa assim Perfeito Isso aqui tá ótimo Legal Deixa assim Vamos lá Vamos continuar explorando Olha, achei um cruzador aqui Um headcator A nave bem decente Pra ser sincero A nave bem forte Só que eu acho que eu não vou pegá-la não Vou só pegar as tranqueiras que ela tem aqui mesmo Tá ótimo, certo? Tá ótimo Eu tô voltando ali pra Pro lugar principal ali Pro sistema principal Eu vou deixar umas tranqueiras lá Pra gente continuar a nossa exploração Let's go Agora que a gente pegou a Mora, galera Eu vou vender o nosso Drover aqui Drover é muito bom Mas já que a gente tem a Mora Não faz muito sentido pra gente manter Então Vamos vender o Drover Vendemos o Drover e permanecemos com a Mora Tá certo? Tá ótimo isso aqui, né? Muito, muito, muito bom Vamos dar repair aqui em tudo Acho que eu comprei o combustível e as tranqueiras Mas eu devesse comprar o restante de combustível aqui também Só pra Gafar o combustível logo de uma vez É boa Acho que basicamente isso A gente tá de gente Vou comprar um pouco mais de gente aqui Mais 100 pessoas Por garantia, tá ótimo Perfeito, ok Vamos cumprir mais missões Galera, tem algumas bounties aqui que apareceram Algumas bem interessantes Vamos tentar pegar elas Essa aqui é 61 dias Vamos tentar pegar ela Esse cara tá escondido numa primary stars Esse cara aqui tá no No Mundo criou vulcânico com black holes Provavelmente ele tá aqui, né? Certo? Tá em char, certo? Exatamente Provavelmente ele tá ali Então vamos lá Vamos pegar ele primeiro E depois a gente vê o resto Ok galera Em teoria ele tá perto do mundo Crio vulcânico, né? Vamos olhar aqui Vamos descer aqui Descer Ontem eu já estou sofrendo bullying aqui Deixa eu ver onde pode ser esse mundo criou vulcânico É você? É, me parece que é você Vamos pra ele Vamos lá Provavelmente esse cara tá ali Vamos ver galera Chegando aqui Chegando aqui Uou Galera Isso aqui não dá não Meu Deus É muita nave Uau Tá Vamos tentar Vamos tentar Vamos ter ninguém Vamos continuar Vou ter que dar deploy em todo mundo aqui E torcer muito Ai, torcer muito, muito, muito Tá, dar deploy nisso aí Como é que eu vou agir aqui galera Você vai com a Moura Você vai com a Pugin Vocês em sua vez vem comigo E é isso? Não, você defende ela E você me defende Acho que Acho que é isso Não tem como Não tem como ler Nem nada Então por enquanto Tá tranquilo A gente vai marcar um ponto aqui Pra A gente vai marcar um ponto aqui De defesa Eu acho Acho que é exatamente isso Vou marcar esse ponto ali Pra defender Ok Vamos ver se vai rolar galera Vamos ver se vai rolar Velho do céu Vem como só Esse cara aqui tá doidão né Eu vou meter míssil nele Pra me largar desse bobo Ah, tão mais Tô mais fera que os outros Já não tá tão fera assim Já vai pensar duas vezes Pô, talvez eu não esteja tão fera Talvez eu não esteja tão fera Vamos ver aqui Vou jogar essa aqui Um pouco mais lento não Deixa eu mandar a galera Oh crap Oh crap Pera aí galera Eu usei a magia especial Dessa nave Da Legend E eu rushei A galera Não era o que eu queria fazer Definitivamente não era Eu queria mandar uns fighters E eu esqueci qual comando que é Deixa eu olhar aqui rapidinho galera Um segundo Vamos ver se eu sobrevivo nisso aqui Não sei se eu vou conseguir não Vamos ver Ok, destruição Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui Que eu tô super lerdo Deixa eu atirar ali Beleza Um, tá na vindo pra cima de mim Pode ser problemático Deixa eu recuar a galera Out, out, out Vou tirar um pouquinho aqui Vou ter que tankar um pouco Tanka aí Beleza, menos um Tô tentando recuperar aqui Tá complicada Essa nave aqui agora Vou mandar a galera Pra cima Beleza Juntar aqui com a galera Tá complicada Deixa eu Ventilar aqui rapidinho Beleza Não dá pra gente tankar de novo Tá complicada Esse engage aqui galera Mas que a gente tá sendo Circulada Circulada aqui com coisas Ok, meu Deus Não sei Pera que você tá se destruindo Não sei porque que não foi Deixa eu ventilar aqui de novo Como é que tá aqui em cima A galera tá tankando tranquilo Nossa nave aguenta muita porrada E essa nave aqui era muito boa de suporte Vamos lá Vamos nesse cara aqui agora Vamos tentar pegar ele Talvez não avance mais Do que eu deveria aqui A nave aqui ir pra perto de mim Assim tá de sacanagem Vamos pegar essa aqui agora Deixa eu chamar a galera Vamos lá Sua vez, a que você chegou aqui agora Agora vai ter que aguentar Agora vai ter que aguentar Agora aguenta Agora aguenta Aguentou Deixa eu sair um pouquinho fora aqui Beleza, sua vez agora Vou chamar meus Minhas naves aqui Já era Sua vez agora Vou pegar as naves em cima de você Que provavelmente você não vai aguentar Já era, né? Beleza, ok Agora tem você Aparentemente você chegou no meio das minhas naves Não sei exatamente como Mas deu bem ruim pra você Beleza, né? Conseguimos destruir tudo Tirando o cara que conseguiu explodir com a nossa Tempest Tá, é um velho Era só me proteger Persegue a galera aí Segundo em comando Vai Todo mundo que tem que ir Tá ótimo Considerar um recovery aqui Você Tem increase maintenance agora Será que a gente quer pegar você? Talvez Pera aí, vai Vamos recuperar ela Por que não? Beleza Então ganhamos uma grana Foi um pouquinho mais complicado do que eu imaginava Mas tá ótimo, né? Pegamos tudo aqui Beleza Vamos pra próxima missão agora Galera, estamos chegando aqui no próximo combate Pode ser um combate difícil Não é um combate difícil, não É um combate insanamente difícil Esse aqui não dá não, galera Esse aqui não dá pra tancar, não Vou tentar, mas esse aqui é mais difícil É bem, 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 bem difícil Deploy Aí, vamos lá Você Protege Caramba, isso aqui tá complicado Você protege ele Você me protege Você pode proteger ele E a Tempest Pode vir comigo, eu acho Vamos tentar capturar isso aqui Isso aqui é um relay de comunicação Isso aqui vai dar 40 mil pontos de deploy É, vamos tentar pegar aquilo ali Você vem pra cá Pronto, é isso Exato Vamos pra lá Vamos tentar Vamos ver o que dá pra fazer aqui, galera Realmente não sei, não Não sei, não Chegando aqui Os primeiros engages vão acontecer Naves menores, né? Lembrando que nossas naves são bem boas contra as naves menores Então, isso não me preocupa Deixa eu só fazer um ponto aqui de defesa Eu acho que eles estão pra defender, né? Eu acho que estão Eu acho que estão Vamos ficar aqui na lateral Tentar defender a Moura E é isso Moura, você tá Você tá errado, velho Ah, essa nave aqui tem que correr Aquela nave, né? Não pode ficar assim, não Tá zoando Tá zoando, né? Por que que nós estamos aqui e não estão atirando? What the hell Por que que nós estamos aqui e não estão atirando? Tá, se essas naves ficarem conseguindo vir aqui Sem tomar tiro é ruim Velho do céu Velho do céu Estamos espancados aqui Não dá, não O poder de fogo desses caras é muito forte Isso porque nem chegou a cavalaria principal Que é esse cara aqui Velho do céu Fomos dizimados Esse aqui não dá, galera Infelizmente Eu achei mais um cara de bounty aqui, galera Acho que é um cara que é bem tranquilo de lidar Vou pegar ele aqui rapidinho Não, velho Eu quero engajar, por favor Thank you Persegue o cara Vamos ver dentro de um segundo em comando Olha todo mundo aí, vai Ah, pre-covery Não Pega todas as tranqueiras aí Pegamos, tá ótimo Beleza Isso aqui valeu 47 mil Beleza Então isso aqui é bem mais fácil que aquela outra, né? Fala sério Bem mais fácil Galera, entrei num lugar aqui que é bem perigoso de estar Olha só Tem remnants aqui pra tudo quanto é lugar Eu vou automaticamente aqui entrar em modo dark Talvez ir pra gente pegar isso aqui Deu Não acho que dá pra gente explorar esse lugar aqui agora, tá? Antes que eu morra Deixa eu sair daqui rapidinho Porque vai dar ruim Deixa eu pra lá isso aí Vamos pro próximo aqui Galera, achei um planeta aqui maravilhoso pra colonizar 100 pontos pra colonização Uh, achei um beta core Muito bom É uma grana inicial aí pra gente, né? Isso aqui seria 100% só pra colonizar, tá vendo? Então bem interessante Nós gastaríamos 200 supplies Algumas coisas ali E muita gente, né? Tem que ser pelo menos mil pessoas pra começar a colonizar isso aqui A gente ainda não tem essas mil pessoas Teria que buscar Mas pelo menos achamos um lugar bem interessante aqui Pra gente Pensar em colonizar, galera Esse lugar aqui é 100 Esse lugar aqui é 150 Então Tá decente, né? São dois planetas decentes aqui pra gente colonizar Véio do céu Achei outra legion What the hell Outra legion, galera? Quero eu outra legion? Essa aqui tá melhor que a minha Essa aqui tá melhor que a minha, velho Quero Tá bom Já que você insiste, pô Deixar uma legion aí no chão é sacanagem, né? Aí não dá Vamos levar ela então pra casa A gente coloca ela de moto Depois vê o que faz com ela, certo? Tá ótimo Beleza, vambora, galera Galera, cheguei aqui E eu vim aqui pelo motivo Nós vamos conseguir vender muito maquinário aqui, tá vendo? 500k só de maquinário Meu Deus do céu Uau Aí sim fizemos grana de novo, viu, galera? Aí sim fizemos grana de novo Eu vou deixar essa folder aqui Porque eu tenho um plano pra ela Mas Uau A gente fez muita grana agora Vamos olhar aqui rapidinho O que a gente tem no mercado aqui Só por curiosidade Não tá vendendo nada decente Não, aparentemente não, né? É, nada decente Ok Eu teri Eu preciso Tirar essa legion de multiple Eu gostaria de estacionar ela em algum lugar Pra ser muito sincero Era uma nave Que eu não gostaria de ficar andando com ela Pra lá pra cima e pra baixo Pra ser muito, muito, muito sincero Andar com duas battle carriers Não é uma ideia Mas não é exatamente o que eu gostaria de fazer Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui Que eu conseguiria colocar aqui Vamos ver, galera Ah, tem você, né? Que eu posso dar level up Vamos dar level up Vamos ver o que dá pra gente evoluir aqui Galera, cheguei aqui Eu preciso comprar população aqui basicamente Então eu vou me lotar de população aqui Principalmente porque Eu preciso Eu pretendo, na verdade Colonizar um lugar, tá? Então vou até comprar um pouco a mais aqui Infelizmente isso aqui sobe muito meu salário Mais, mais, tá ok Vou dar mais 500 pop aqui Eu acho que tá de boa Certo, certo Ok, tá ótimo 500 menos 1.000 Eu gasto 1.500 Vai sobrar com 500 Acho que isso aqui tá ótimo Tá certo? Vou afirmar isso aqui Tá ótimo Beleza Como é que tá o preço da comida aqui? Não me lembro quanto de comida que a gente gasta Inicialmente Mas seria interessante levar um pouco mais Eu acho Muito sincero Vou levar aqui mais Um pouco de comida Perfeito E tá bom, né? Eu preciso ir comprar supply Pra ser muito sincero Se a gente quiser passar pra Pra fazer o que tem que fazer Bom, o lugar que eu quero Colonizar é lá embaixo O que que eu vou fazer, galera? Vou encerrar esse episódio Vou encerrar Vou me preparar Pra que no próximo episódio A gente já comece a nossa colonização Tá bom? Mais pra vocês comigo Um abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau